Música Meu Deus, é bom pra mim, cuidar de mim, sempre comigo vai Jamais estou sozinho em meu caminho, sempre comigo vai No meio da tempestade estou seguro Meu Deus, esteja a mão que me sustenta e que me ampara em plena escuridão Olhando o horizonte, por trás dos montes eu vejo o sol nascer Olhando o universo, vejo as estrelas e sinto o seu poder O riso descontraído de uma criança Quanta beleza traz, por isso eu canto, enxugo o pranto Meu Deus, é luz e paz Vou pela vida a cantar Seu grande amor quero anunciar A toda gente vou dizer Pois todos têm que conhecer Tão grande amor, sublime amor O amor do meu Deus Tão grande amor, sublime amor O amor do meu Deus